O final de semana chegou e juntamente com ele tem muito futebol na telinha da STVI. Já começando no sábado, a partir das 10 horas da manhã tem Fábio Carilli e Alto do Ginásio. E no domingo, no domingo a partir das 8 horas da manhã tem Jogão e você acompanha a Vila e Vila União. E você acompanha tudo aqui na STVI. Apoio! Autossono. Exatos. Contabilidade. Júlio César de Amorim, advogado. Valsegue Segurança. Barpearia VIP, Branco Burger, Rodricamp Contabilidade, Sertão Multimarcas, Bifé Santa Inês, Fernandinho Imóveis, Capelim Gás, Bar do Donizete, Rei Queijos, Casa de Carnes Boizão, WRL Lubrificantes, Construtora Lápis, Vegas Boliche Bar, Esportes JL, o seu site de aposta, Brecar Veículos, Elo Correntes, Pontes Ferragem, Forte Céu, Sucata São José, Coibra Hidráulica, Samuel Automóveis, Negãozinho Lanches, Comercial Baxega, VZ Contabilidade, WR Recursos Humanos, Samurai Artigos Esportivos, Honda Empresarial.